e fala raça tudo bem com vocês olha só pessoal eu vou trazer uma vídeo aula de como fazer um social media para academia tá pessoal é eu recortei essa foto aí tá aí também peguei aquela foto no free pick e inserir essa legenda aí ó tá pessoal se liga no que eu vou fazer aqui presta bem atenção curta o vídeo se inscreve no canal e vamos vamos embora aí é para mais uma aula aí beleza vamos lá vou abrir um novo documento aqui pessoal e é do tamanho 1100 por 1150 o tamanho que eu escolhi aqui tá e que eu vou fazer aqui pessoal ó primeira coisa que eu fazer vou inserir um retângulo tá assim eu tenho vizinho aqui na cor cinza tá nessa corzinha cinza aqui é mais ou menos assim eu vou escolher aqui na verdade vou escolher um cinza aqui mais escuro aqui tá bom fechou é eu vim aqui no free pick vamos ver aqui no free pick né histórico o que eu esqueci eu vim aqui nessa imagem dá para fazer download tá botão direito copiar imagem não tem copiar imagem e vou aqui dá um control v olha só daí essa imagem vai aqui para dentro vou botar aqui para cima do meu retângulo dá um control t e com o alt shift selecionado se tem um photoshop for mais antigo você vai redimensionar essa imagem ó ó mais ou menos aqui ó fechou perfeito que eu vou fazer aqui agora pessoal botão direito do mouse vou criar uma máscara de porte ó ela tem que estar em cima do retângulo tá para isso que vai funcionar ó olha só agora o mesmo retângulo e a máscara tá aqui ó fechou vou fazer aqui pessoal vou pegar minha foto vou arrasando aqui para o lado para ficar essa parte aqui do rapazinho aqui ó e aqui eu vou botar a luz e direto normal na verdade vou dar um control aqui tirar essa saturação tá beleza voltando aqui dei uma espirrada aqui que foi até louco enfim vamos lá vou botar um pouquinho para cá aqui tá fechou e vou fazer aqui agora pessoal plano de fundo vai ser um verdinho aqui ó esse verdinho aqui mais ou menos pode ser esse aqui tá bom e vou vir aqui ó colocar incorporados o que é o que vou botar essa imagem aqui ó de textura fechou olha só tá carregando vamos lá é isso aí e vou redimensionar aqui ó proporcionalmente em que vou botar acima de tudo aqui ó fechou o que que eu vou fazer aqui agora vou escolher uma uma mesclagem aqui que vai combinar aqui com o meu projeto chover aqui nos indireta não eu vou ver qual tinha botado eu dar uma olhadinha aqui qual eu botei vamos lá luz indireta indireta eu botei luz indireta aqui pessoal vamos lá vem aqui sem título luz indireta vou botar luz indireta e não ficou do jeito mais ou menos que eu queria mas tá bom enfim vamos lá é cadê o nosso ataque eu vou botar um pouquinho ó ó aqui vai ficar mais ou menos aqui assim ó tá e isso aqui vai ficar aqui deixa eu ver não tá certo vai ficar aqui eu vou inserir aqui meu modelo colocar incorporado a área de trabalho ó aqui está meu modelo e eu vou botar ele do outro lado eu vou dar um contra o tempo já tá agora vou virar horizontalmente eu vou arrastar ele para cá fechou e contra o tempo não tem que mexer né só tem que eu quero botar um pouquinho para o lado vou dar um contra o nele contra o vou tirar essa para a saturação tirei a saturação vou dar um duplo clique aqui ó botão opções de mesclagem filtro câmera hall vou tirar um pouco da no contraste desse cara mais ou menos tudo aqui mais posição vou botar aqui uma textura aumenta aqui a claridade tá vai ser feito aí legal fechou e vou botar um pouquinho aqui de intensidade aqui ó fechou é isso aqui que eu quero ficou mais ou menos assim ó tá ligado pessoal outra coisa que você dá para você fazer aqui ó dá um contra o j você vem aqui em filtro outros alta frequência pode vir aqui ó sobrepor ó ele vai ficar bem nítido bem mais nítido que já é fechou vou deixar assim tá pessoal vou botar aqui modelo modelo que que eu vou fazer com esse modelo vou dar um duplo clique aqui vou botar a sombra ó adicionar sombra aqui tudo ok vamos ver como é que tá aqui os números da sombra olha só 38% normal 11 de distância 6 de expansão e 98 de tamanho ok pessoal se você quiser aumentar aqui ó você vai aumentando mas assim já tá bom eu só não gostei porque esse efeito aqui não pegou aqui no meu retângulo cara aqui embaixo aqui ó esse efeito aqui da luz indireta eu não gostei porque ele não tem não chegou a pegar aqui parece que pegou olha só pegou a luz indireta a luz indireta deixa eu ver aqui normal o retângulo normal o retângulo normal fechou um e aqui é normal é normal não entendi pai agora a gente faz a luz que não pegou muito bem deixa eu ver aqui com outra cor depende a cor aqui ó é mais ou menos essa coisa que eu quero vou mais ou menos a cor que que eu vou fazer aqui pessoal vou inserir o texto aqui ó seria o texto nessa fonte aqui olha só grava bem o nome dessa fonte é de w fold um um complete design e já se passar quantas segunda-feira quantas segunda-feira quantas segunda-feira vamos lá quantas TV de preto quantas e não essa fonte que não é é outro é essa aqui mesmo Ué que que eu vi aqui o cara não quer sair daqui naquele efeito Zinho aqui ó baludão chovei que fonte é essa aqui eu não entendi pessoal não entendi isso aqui agora o que é para ela tá com aquele efeito Zão ali ó o alvo passar lá para frente que eu vou ver é nada a ver Ah tá já sei tá em minúscula é quantas aí ó agora sim agora tá mais quantas e chovei quantas segunda-feira que que eu vou fazer aqui pessoal vou escolher vou vou fechar esse aqui e vou deixar que ele é aberto né e vou dar um control T aí com o control selecionado ó vai aparecer aquela duas festinha você vai ao redimensionar aqui ó para cima e para baixo eu vou administrar para cima fechou quantas aumentar aqui eu posso tá dando mais uma diminuída eu vou dar um control J duplicar essa camada ó fechou quantas segundas segundas feiras feiras dá uma quebra de linha ali só vou dar um enter aqui feiras e aí você vem aqui dá um control T nas segundas feiras e aumenta aqui ó mais ainda vem aqui ó bota aqui pertinho aqui do quantas seleciona os dois ó bota aqui para cima e já e vem aqui ó já se passaram tá aqui ó segundas feiras quantas vou dar um control J duplicar a camada já se passaram já se passaram e aqui não tem é o botão de como é que eu posso te falar é aquelas aqueles assento e a gente vai ter que fazer aqui ó como é que eu faço tecla T aqui de texto né vou selecionar aqui e vou apertar o S que que eu vou fazer aqui com esse ó vou botão direito rasterizar texto e que eu vou fazer com esse aqui vou pegar minha ferramenta de laço poligonal aqui não é essa aqui ó e vou fazer tentar fazer aqui um como é que eu posso chamar é um ponto de interrogação cara ó vou dar um delete agora aí ó já meio que criamos um ponto de interrogação aqui vou dar um control T botão direito virar horizontalmente aí ó virou um ponto de interrogação praticamente vou botar ele mais ou menos aqui aqui eu quero ó vou dar um control T vou rotacionar isso aqui vou ficar mais ou menos aqui ó e agora com a letra aí também vou apertar a tecla texto aqui com a letra aí a gente faz duas coisas o acento vou rasterizar aqui novamente e o pontinho ali do ponto de interrogação né ó vou dar um uma brincada aqui quer ver mais ou menos aqui que eu quero ó isso aí delete fechou control D ó o pontinho vai aqui agora a gente só vai ajeitar aqui onde vai ficar o ponto né ó mais ou menos aqui assim fechou ó ponto de interrogação vai ficar aqui olha só que massa pessoal já criamos o ponto de interrogação o que a gente vai fazer aqui ó o S esse izinho aqui ó o izinho que é o ponto e já se passaram a gente vai dar um control G agrupar aqui ó e agora a gente vem aqui novamente pessoal no texto ó letra aí e a gente vai fazer aqui o acento ó vou só achatar um pouco isso aqui tá achatei vou botar aqui ó vamos achatar novamente ó ó mais uma achatadinha legal né pessoal ó quantas segunda-feiras já se passaram vamos agrupar tudo isso aqui né control G ó agora ficou tudo agrupado tudo bonitinho já se passaram ficou por fora ali né mas a gente vai fazer o seguinte ó a gente vai opa esse aqui é o modelo esse aqui é o opa cadê esse aqui deixa eu ver agora não vou dar um control Z aqui control Z novamente esse zinho aqui vai é pra cá quer ver ó pra cá tá certo pra cá agora vai ficar tudo certinho ó ficou tudo certinho fechou control T agora os dois aqui ó todos eles agrupados vou selecionar os dois control T vou dar uma redimensionada aqui peraí ó uma redimensionada quantas segunda-feiras já se passaram aí aqui ó você pode botar o logo do seu cliente aqui ó ó fechou praticamente aí praticamente aí a gente tem aí um efeitozinho aí ó de na real um flyer para academia não tem muito segredo pessoal outra coisa que eu inventei aqui ó foi adicionar uma camada e botar um brilhozinho aqui ó ó e botar uma divisão pra ver como é que ia ficar tá mais ou menos assim ó tá um pouquinho mais pra cá né assim exatamente legal né pessoal aqui ó nessa bolinha você pode botar o logo do seu cliente vou até escrever ali né logo aqui você pode botar o logo do seu cliente e praticamente é isso aí pessoal não tem muito segredo não outra coisa que eu vou te dar uma dica aqui pessoal é esquecer ó quantas quantas segunda-feiras já se passaram que você vinha treinar ou escrever algo assim sabe CTRL ALT SHIFT E a gente seleciona todas as camadas ó a gente dá um converter objeto inteligente a gente vem aqui ó filtro filtro de câmera RAW e a gente dá um up aqui na nossa nossa arte aqui tá ó a gente pode deixar ela assim ou deixar um pouquinho mais amarela aqui vamos deixar um pouquinho mais verde né tá podemos aumentar as posição diminuir aumentar o contraste a claridade sempre é bom aumentar tá pessoal ó desembaçar um pouquinho aqui ó na textura você pode também tá aumentando aqui ó vai dar esse efeito de granulado então praticamente isso aí pessoal olha só fizemos aí em poucos minutos um flyer para academia então eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse flyer tá pessoal é eu vou deixar aí o link pra você baixar todos os materiais pode ficar tranquilo até o PSD eu vou dar de graça aqui pra vocês e tamo junto valeu ó salvei aqui agora eu vou vir aqui ó salvar para web tá ligado vou salvar para web olha só que legal que ficou massa né pessoal salvar área de trabalho olha sem título aqui ó aula é aula academia e é isso aí pessoal tá salvo aí ó ctrl shift s vou salvar aqui também aula academia academia botar aqui nas aulas do youtube e vou salvar aqui fechou pessoal se você tem alguma dúvida pode me chamar aqui no direct do instagram pode me chamar no whatsapp tem grupos aqui na descrição tá grupo de telegram grupo no whatsapp e é isso aí pessoal tamo junto espero que você tenha aprendido mesmo tá